Salmão, só esse pedaço aí deve ser um milhão de dólares. Ele cortou de um jeito tão bonito. Tá, papel manteiga, faz tipo um origami, amarra com barbante, beleza. Fez um barco! Aspargo, de novo, mais dois milhões de dólares. Temperou ali com um pouquinho de cogumelo, pôs o salmão, fez uma misturinha, tacou em cima, forno. E faliu depois. É óbvio que a gente vai ficar pobre. Meu Deus, amor, 400 gramas? Quanto você pagou nesse negócio? Nem lembro, Marcelo, eu apitiquei na minha cabeça com o cachoeiro. Agora a gente vai pagar a conta de luz esse mês. Como desse jeito? Pelo amor de Deus, velho, olha o tamanho que você pegou. A gente podia ter testado com um tamanho muito menor, entendeu? É. Não precisava ser tudo isso, não. Pá, tá pronto, amor! Morizão, trata com carinho o negócio, morizão, pelo amor de Deus. Esse carinho você tacou! Não, amor, foi ótimo, entendeu? Aí ela cortou assim, né? É. Tá, esse vai ser o tamanho do nosso bife. É tipo dois dedos, né? Eu acho que vai dar, ó, pra fazer exatamente dois, três, quatro. Entendeu? Tá. Tô com cara de sushi man. Tá com cara de sushi woman. Tá, agora ela fez um corte que ela falou que só milionário, entendeu? Pessoas que servem, os milionários fazem, não. Tá. Então, ó, não pode chegar no final, é só aqui em cima. Só, entendi. Porque ele vai abrir como se ele fosse tipo uma flor. Tá igual o que ela fez, né? Você achou? Ah. Tá bonito. Tá, tá bonito. Agora papel manteiga, amor, pra fazer a parte da dobradura. É. O que eu pensei aqui agora? Eu vou meio que medir pra que todos fiquem do mesmo tamanho, sabe? Tá. E corta. Pronto. Maravilhoso. Gente, vocês já repararam que às vezes o presente pode ser até checheamento, mas se você colocar o presente numa boa embalagem... Resolve. Dá um tchanando. O melhor presente do mundo. E, ó, gente, essa parte agora não é difícil. É como se fosse um leque, sabe? De criança. Tá. Então, ó, um lado, o outro. Agora a gente precisa de oito pedacinhos aqui, ó, de barbante, né? Oito? Do tamanho de um palmo de mão aberta. O tamanho de um palmo, amor. O tamanho de um palmo tá ótimo. Ó, é tudo sobre zelo. Eu vou deixar, ó, dois dedos. Aham. E aí eu vou amarrar o barbante aqui nessa ponta. Mas ele vai caber o aspargo aí dentro? Vai, amor. Tá. E é este o efeito que a gente quer. Tá, olha que chique, amorzão. É, gente. Isso é tipo uma barqueira, né? Agora eu vou pegar, vou fazer isso com os outros e pegar os outros ingredientes. Esse tantinho aqui, 400 gramas. Luiz Felipe pagou 37 reais. Isso aí é dinheiro em forma de verdura, você tá entendendo? Nossa. E aí você vai comer e a comida de hoje é o cocô de amanhã. Ou seja, você gostou de cocô, amor. Então, você tem que pensar no prazer, entendeu? Aí, ó, vou cortar tudo aqui na metade porque eu vou colocar, ó, quatro aspargos. Na verdade é dois inteiros, quatro pedaços de aspargos em cada barca. Tá vendo? Desse jeito. Pronto, a última barquinha, beleza. E agora a gente vai pegar aqui, ó, o champignon com fatias, tá vendo? Então a gente coloca assim, ó, só um pouquinho, tá vendo? Só vai tacando em cima. Exatamente. Azeitinho. Tá vendo? Porque se eu colocar depois, o salmão vai estar tapando, eles não vão receber esse azeite, entendeu? Exato, tem que ser antes. E já é muito saboroso, na verdade, na minha opinião. Então é só um azeitinho e um salzinho mesmo. Salzinho. Tá na hora de pôr salmão pra dormir. Não vai ver mesmo. Vou pegar o maior e eu vou colocar nessa barca aqui, a maior, tá vendo? Entendi. Vou pelo tamanho. Nossa, que chique. Coube certinho, né? Olha, esse barco foi feito pra você, meu filho. Agora, ó, um outro aqui, que esse aqui também é grandão. Bem aqui. Agora é o molho que vai temperar o nosso salmão. Salmão, ele já é muito saboroso, né? Mas quando a gente coloca o molho... Dá um chananes. Dá um chananes. Então, ó, azeite. Tá. Meia quantidade, muito bom. Agora um alhinho picado, a gente é preguiçoso, então a gente vai usar isso aqui, ó. Tá. Uma colherzinha aqui do alhinho, Topsom. Beleza. Uma colher de sopa de mel. Gente, então vai ter uma vibe meio agridoce. Eu adoro. Gente, que menino mais salgado com doce? Eu sei que tem gente que odeia, mas assim, tem assim... Eu amo. Eu amo. Agora uma colher de café de mostarda de jom. Dá aquela sacudidinha. Aqui, ó, colher de café. Mostarda e mel já é uma parada muito gostosa, né? Já é uma combinação que a gente já sabe que é um casamento de anos e já deu certo. É. Um pincel do Masterchef. É, ou você pode tacar com a mão mesmo também. Não, amor, a gente tem que fazer igual, porque senão só sem ter isso aqui... Eu tô falando a galera lá de casa, entendeu? Ah, sim. Mas aí a galera vai falar, ah, você fez errado. Mas aí não vai... Olha lá, olha lá. Olha lá. Pronto, só ir pro forno. Ó, forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. Eu vou deixar só 30 minutinhos. Esse cheiro aqui, Luiz Felipe. Olha isso, ó. Eu acho que tem que servir direto com papel, ó. Olha isso aqui. Ó. Ah, é. Ó, Luiz Vene. Isso aqui não é acertar. Isso aqui é arrasar. Ah, bonito tá, gente. Agora eu quero saber o sabor, ó. É essa parte com o molhinho também, Lu, pra galera saber do molho. É, né? Eu vou chuchar... Ó, assim, assim. Isso. Assopra bem. Divino. Mano. É por isso que é como os bilionários comem salmão em casa, entendeu? Isso aí não tem só boniteza, não, né? Meu Deus, velho. Ficou saboroso demais.